O que é a onça? O mamuto, ó. O rabo da onça e a onça tá deitada, preparada pra atacar. Ah, porra, boa perspectiva, olha aí, ó. A cabeça aqui e... É, e ali é o rabo dele, tá botado o negócio aqui na frente. Preparadinha. Com a cabecinha baixa e a bundinha, né? Faz assim. Tá vendo? Ali é a cabeça, ó. Eita, aí tem rã, tem tudo aqui, meu filho. Agora também é o mamuto, se você olhar do lado contrário, é o mamuto, ó. A trombinha dele, a cabecinha. O senhor bota a música lá? Acabou de fazer uma rave nessa caverna aí, rave particular.